Mariana Um dia estranhei os carinhos dela Disse adeus Mariana que eu já vou-me embora É gaúcha de verdade de quatro apostados Usa chapéu grande, bombaixa e espora E eu que tava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou-me embora É gaúcha de verdade de quatro apostados Usa chapéu grande, bombaixa e espora E eu que tava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou-me embora Ela não disse nada mas ficou cismão Que era desta vez que eu daria-o fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Ela não disse nada mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria-o fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Nem bem rompeu o dia Me tirou da cama Ensilhou o tordilho e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saiu dizendo Adeus Mariana que eu já vou-me embora Nem bem rompeu o dia Me tirou da cama Me tirou o tordilho e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saiu dizendo Adeus Mariana que eu já vou-me embora Ela não disse nada mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria-o fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Ela não disse nada mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria-o fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Obrigado.